Olá, boa tarde no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal e a gente começa esta edição falando sobre a movimentação nas estradas e aeroportos do país por conta do feriado de carnaval. A gente vai conferir aí na tela como está o trânsito numa das principais saídas de Brasília. Muita gente já está pegando a estrada rumo aos principais destinos da folia. E para garantir a segurança dos motoristas, a Polícia Federal realiza a operação rodovida. O repórter Pablo Mundim está acompanhando esse movimento e tem os detalhes para a gente. Olá, Pablo, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. Para muitos o feriadão do carnaval já começou, tanto é que eu estou aqui na Épia Sul, via que interliga as principais rodovias que cortam o Distrito Federal e por aqui já começa a ficar intenso o trânsito. E para garantir a segurança em todas as estradas federais durante o carnaval, a Polícia Rodoviária Federal começa hoje, vai até quarta-feira de cinzas, a Operação Carnaval 2018. Eu estou aqui com o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, Anderson Podes, que vai falar um pouco mais sobre essa operação. Anderson, fala um pouquinho mais quais são as principais ações dessa operação. A Operação Carnaval 2018 vai ter uma duração de praticamente seis dias e ela vai estar focada na proteção daquelas pessoas que estão transitando na rodovia, principalmente para coibir ações, condutas que contribuem para acidentes graves. A gente pode citar aí, por exemplo, a embriaguez ao volante, as ultrapassagens devidas que causam aquelas colisões frontais, onde os veículos batem de frente, normalmente resultam em feridos graves e mortos. E outras infrações de trânsito que contribuem para a letalidade, para a maior gravidade dos acidentes. E no Carnaval de 2017 foram mais de 1.700 acidentes, sendo 140 mortes. Qual foi o principal, quais foram os principais motivos para essa estatística, essa triste estatística? Imprudência do motorista, alta velocidade? É, a embriaguez ao volante, o excesso de velocidade, ou mesmo a velocidade incompatível com aquele trânsito naquele momento, e a falta de atenção, elas figuram como as principais causas dos acidentes, principalmente dos acidentes graves. Então é muito importante, a PRF vai estar fazendo a parte dela durante todo esse período, mas é muito importante que o condutor faça a parte dele, dirigindo com atenção, respeitando os limites de velocidade, respeitando a sinalização de trânsito, para que ao final desse período os números possam ser cada vez menores. O importante, então, é chegar bem e garantir a vida dos passageiros e do motorista, não? E nos aeroportos também vai haver reforço na fiscalização no Carnaval. Quem vai falar para a gente dos detalhes é o repórter Paulo La Salve. Paulo, é com você. Boa tarde, Pablo. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Pablo, sete aeroportos do país estão recebendo este reforço na fiscalização. Em São Paulo, Guarulhos e Congonhas. No Rio de Janeiro, Santos Dumont e Galeão, além dos terminais de Salvador, Recife e aqui no Aeroporto Internacional de Brasília. A decisão por reforçar a fiscalização nestes terminais se deve pelo fato de que eles estão localizados em cidades onde o Carnaval já é tradicional, consolidado, ou aqui em Brasília, por exemplo, que o terminal funciona como um hub, um centro de distribuição de voos que vem das regiões sul e sudeste e segue para as regiões norte e nordeste. Aqui no Aeroporto Internacional, Juscelino Kubitschek, a empresa que é responsável por administrar o aeroporto, estima que desta sexta-feira até quarta-feira de cinzas, 249 mil passageiros desembarquem e embarquem aqui no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek e o pico de embarques e desembarques, segundo a empresa que administra o aeroporto, vai ocorrer nesta sexta-feira de Carnaval, quando a expectativa é que 55 mil pessoas passem aqui pelo terminal do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. Eu cheguei aqui por volta das quatro horas da tarde, desde então o terminal vem aumentando o fluxo de passageiros, mas pelo que eu olhei nos painéis informativos da Infraero, os horários dos voos estão sendo cumpridos pelas companhias aéreas, lembrando que este é um dever das companhias aéreas e um direito dos passageiros. Sobre esta questão da pontualidade, nossa equipe da TVNBR conversou mais cedo com Fabiana Todesco, ela trabalha na Secretaria de Aviação Civil. Vamos ouvir agora a entrevista. A operação está funcionando muito bem, a malha está dentro de um nível de pontualidade melhor do que foi o ano passado, nós estamos operando dentro de uma média de 91% de pontualidade da malha, nós estamos esperando 3,6 milhões de passageiros, num crescimento em relação ao mesmo período do ano passado de 4%. Nós esperamos uma operação tranquila, porque há uma intensificação do acompanhamento da malha e das operações pela ANAC e pelo Centro de Gerenciamento e Navegação Aérea, o CGNA, que acompanha toda a malha em tempo real, junto com os operadores aeroportuários, empresas aéreas, então está uma operação de todos os envolvidos para que os passageiros nesse período sejam muito bem atendidos e tenham uma viagem muito tranquila. A cobertura especial que a ANBR está fazendo sobre o Fórum Mundial da Água traz hoje um exemplo de reaproveitamento dos recursos hídricos. É um morador de Brasília que montou um sistema para captar a água da chuva em casa. Vem aí o oitavo Fórum Mundial da Água. Aos 84 anos, um dos prazeres do seu hélio é cuidar das plantas do quintal. Aqui ele cultiva frutas e verduras. E mesmo durante o período de seca, tudo fica verdinho. Isso porque o bancário aposentado construiu um sistema de reaproveitamento de água da chuva. Para limpeza, para piscina e para aguar as plantas em casa e para o sanitário. As 18 caixas d'água dividem espaço com as plantas. A captação é por meio de calhas colocadas ao redor do telhado, que levam a água até esta caixa. Daqui é distribuída para os outros reservatórios. Hoje o seu hélio consegue armazenar a água da chuva suficiente para ser usada no período de estiagem, que aqui no Distrito Federal dura em torno de cinco meses. São 50 mil litros, o equivalente a quase duas piscinas como esta. Além da sustentabilidade, o sistema de reaproveitamento de água da chuva representou economia para o seu hélio. Em torno de 85% de economia. Eu tinha despesa de R$ 700 por mês, agora pago R$ 50, R$ 60 cada mês. O reaproveitamento de água é um desafio mundial. E no caso do Brasil, esse tipo de solução é pouco explorada, porque o país tem abundância de água e chuvas regulares em boa parte das regiões. Mas as recentes crises em cidades como São Paulo e Brasília fazem com que o assunto ganhe relevância. Para a Agência Nacional de Água, o reaproveitamento precisa ser incentivado. Nós temos testado diversos modelos adaptados àquelas regiões e nós queremos, a ANA quer incentivar o uso dessas tecnologias para que você possa amenizar a falta d'água em determinadas regiões. E ainda falando sobre esse assunto, a cidade pernambucana de Terra Nova vai contar com reforço no abastecimento de água ainda em fevereiro. Na última quinta-feira, as águas do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco voltaram a avançar pelos canais com o funcionamento da segunda estação de bombeamento do trecho. A previsão é de que 9.200 pessoas do município sejam beneficiadas. As equipes técnicas da empresa responsável trabalharam sete dias em regime de 24 horas para que os reparos nas placas de concreto fossem concluídos. Agora, com tudo normalizado, as águas do São Francisco continuam a percorrer os canais até chegar ao reservatório Serra do Livramento. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.